Música Instituição da Administração Direta da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Quem passeia por esses jardins muitas vezes não sabe que o local representa o pioneirismo de quem acreditou no potencial de Campinas em experimentos para o setor agrícola. Música 128 anos de história de ciência e tecnologia para o setor agrícola. Fundado como Imperial Estação Agronômica por Dom Pedro II, o Instituto Agronômico de Campinas desenvolve pesquisas em todos os segmentos da agricultura. E o arroz e feijão do Prato do Brasileiro tem tudo a ver com o trabalho realizado aqui. Música História que começou no período colonial, quando as fazendas de café dominavam a agricultura na região. Campinas, na época do Império, na época que foi fundado o Instituto Agronômico, ou melhor, criado por Dom Pedro II em 1887, era uma região importante para o Estado e para o Brasil. Era um polo de ciência e tecnologia, onde nós enfrentávamos na época vários problemas relacionados ao emprego. Lembre-se que era a época que aconteceu a abolição de escravatura, então nós tínhamos muita mão de obra no campo. Enfrentávamos problemas também relacionados à produção de café, que a região de Campinas era o maior polo de cultivo de café do Brasil. Mas com o passar do tempo, os experimentos partiram para novos cultivares. O agronômico tinha uma experiência grande no melhoramento e na parte de fitotecnia e manejo da lavoura do café. Isso em 1887 e os anos subsequentes, mais uma década. Em 1930, nós tivemos um grande problema, que é a crise do café. Então, novas opções tiveram que ser criadas e isso foi a lavoura de algodão. E o Instituto Agronômico respondeu, através do melhoramento genético, com cultivares do algodão. Então, foi um grande também polo de ciência e tecnologia para essa cultura de algodão, que sustentou o Brasil por longo período na história. Apesar de estar localizado em Campinas, o Instituto Agronômico oferece tecnologia para todo o país. Sim, as barreiras hoje da ciência e tecnologia não são restritas ao Estado de São Paulo e nem mesmo ao Brasil. E o agronômico é, reconhecidamente, uma das maiores instituições do Brasil e do mundo com recursos genéticos vegetais. Então, nós temos uma diversidade muito ampla de culturas, que nós criamos a base da ciência agronômica do Brasil e do mundo, logicamente. Você sabia que o arroz e feijão, alimentos básicos da culinária brasileira, tem tudo a ver com as pesquisas desenvolvidas no IAC? E o carioquinha, o feijão mais consumido no Brasil, não é tão carioca assim. O feijão carioquinha, hoje mais consumido no Brasil, teve origem no Instituto Agronômico em 1970 e até hoje ele é semeado. Nós já estamos na décima geração de carioca, sempre melhorando, com maior produtividade, maior resistência a doenças, que você usa menos defensivos agrícolas para a produção, trazendo maior rendimento para o agricultor, aliado à qualidade dos produtos que são gerados nessa casa de ciência e tecnologia. Vários cultivares de arroz também surgiram dos trabalhos do Instituto Agronômico, trabalhos com aveia, onde que no café da manhã, no matinal, você come essa aveia no café da manhã. As cultivares são do Instituto Agronômico que fazem parte desse café da manhã. O pão que nós consumimos hoje são basicamente de cultivares de trigo do Instituto Agronômico, com excelente qualidade de farinha e de panificação. Então nós temos uma série de produtos relacionados ao nosso dia a dia da população. Então nós costumamos dizer que o Instituto Agronômico está presente no dia a dia de todos os brasileiros. O IAC, que hoje tem várias unidades no país, conta ainda com o Centro Experimental Central em Campinas, conhecido como Fazenda Santa Elisa, com 692 hectares e 14 quilômetros de divisas. Na sede, que fica na Avenida Barão de Itapura, uma das principais da cidade, ficava a residência do diretor do Instituto. Na criação do Instituto Agronômico e a fundação desse prédio aí, também foi feita a casa do diretor, onde nosso primeiro diretor, o Franz Draffer, morava com sua família aqui no Instituto Agronômico, que hoje nós conhecemos como SEDE. E todas as pesquisas relacionadas à pesquisa agronômica eram iniciadas nessa região. E o diretor fazia parte do dia a dia dessas pesquisas. Ele tinha que morar aqui para conduzir os seus ensaios. Lembre-se que nessa época Campinas era uma cidade que não tinha essa população que tem hoje, né? Então, a pesquisa básica e aplicada era realizada aqui. Ainda hoje, algumas pesquisas são feitas aqui também nessa região, entre a Barão de Itapura e a Brasil. E estão os nossos laboratórios de referência. Nesse prédio Dom Pedro II, hoje funciona o Laboratório de Fertilidade do Solo, que dá a base de toda a parte de adubação que se realiza nos laboratórios do Brasil inteiro, qualificando e quantificando a qualidade das análises laboratoriais relacionadas à adubação de solo nas culturas, nas culturas, nas culturas do Brasil. Pesquisas que renderam o reconhecimento da comunidade científica no Brasil e no exterior. Toda a pesquisa que nós redesenvolvemos aqui tem a responsabilidade de ser de caráter inovador. Se é de caráter inovador, ela tem que ser utilizada pela nossa população, que quem nos demanda, quem são os nossos clientes. Então, nós temos todo um processo de geração da ciência, desenvolvimento da tecnologia e transferência desse para os setores de produção, ou seja, a indústria, ou o mercado, ou diretamente ao consumidor. Nós trabalhamos com mais de 90 espécies vegetais, e essas espécies vegetais, elas produzem cultivares. E o agronômico é a instituição brasileira com o maior número de cultivares. Nós temos mais de 130 cultivares lançados e registrados no Ministério da Agricultura. No Ministério do 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 Minist